Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério do Turismo, Sésamo, Sabiá Educacional e Central Nacional Unimed apresentam o projeto Vamos Brincar, áudio teatro para uma vida saudável. Prepare os ouvidos e as suas risadas, que vai começar mais um áudio teatro da Sésamo. História de hoje, Pratos Coloridos. Acho que só de ouvir, você já sabe que lugar é esse, né? Uma feira. Era uma manhã de sábado e Come Come e Hebe estavam passeando por lá. Olha, Come Come! Abóbora! Tem na receita, não tem? Uh, sim! Era exatamente o que mim precisava para fazer a receita da sopa que vimos hoje na TV. Moço, vamos levar! Essa sopa vai ficar uma delícia! Hum, eu conheço sua voz! Oh, mim também conhecer! Oh, é o Groover! Ha-ha! Olha ele ali! Ah, vamos lá falar com ele! Ei, Groover! Sim, era o Groover. E ele estava passando ali perto, cheio de sacolas nas mãos. Hi-hi-hi! Oi, Hebe! Oi, Come Come! Que sorte eu encontrar vocês! Acabei de voltar da papelaria. Olha só minhas comprinhas, olha! Uh, quanta coisa! Ah, sim, sim! Ah, lápis de cor, pincéis, tintas, canetinhas... Você vai fazer um curso de pintura, é? Ah, não! É para minha alimentação saudável, é? Como é que é? É que hoje de manhã eu estava vendo TV e a moça falou assim... O segredo da alimentação saudável é fazer pratos bem coloridos. Aí, na mesma hora, eu desliguei a TV e saí correndo para comprar tinta e pintar os pratos lá de casa. Oh, pintar! Ha! Eu vou pintar os pratos de um montão de cores, misturar um azul, um verdinho, jogar um vermelho, vai ficar tudo colorido e eu vou ficar bem saudável e forte! Groover, vem achar que você entendeu errado! É, eu e o Come Come estávamos vendo o mesmo programa e aí depois a moça explicou o que ela quis dizer com os pratos coloridos. Não, não era para colorir o prato com tintas e sim com comida! Xiii, com comida? Ai, não! Eu fiquei tão empolgado com a ideia dos pratos coloridos que nem esperei ela terminar de falar e sair correndo para pegar as tintas. Mas como se colore um prato com comida, hein? É para passar o pincel na beterraba? Ah, ah, ah! Não, Groover! É para comer alimentos diferentes, de várias cores! Ha, menina! Que ideia boa! Sim! Ela disse que com alimentos de cores diferentes, você come nutrientes variados e tem uma alimentação bem equilibrada! Ha, mas agora eu entendi! Com comida de várias cores diferentes, eu fico bem saudável! É isso? Isso! Demais! Ah, então eu vou ali comprar um sacão de balas bem coloridas para o almoço! Hihi! Não, Groover! Calma! Ah, ah, o que foi? O que foi? Não, 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 não! Bala não é legal para o almoço, Groover! Ué? Mas não são coloridinhas? Ah, sim, sim, sim! Mas é que ela não é naturalmente colorida! Eles colocam as cores na fábrica de balas! Ah, mentira! Pois é! A bala não é natural! Você já viu árvore de bala? Ah, imagina! E é encher de formiga! Ha, 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 sim! Bala tem muito açúcar! Então, apesar de ser gostosa, é uma comida para a gente só comer de vez em quando! Ah, tá! Por isso que eu e o Come Come viemos na feira! Para pegar alimentos naturais que também são coloridos e bem gostosos! Ah, mas e como eu sei que um alimento é natural, hein? Ó, um jeito fácil é pensar se vem de uma árvore ou de uma horta! Se ele foi plantado, é natural! Ah, sim! Tipo aquela cenoura ali, bem laranjinha! Ela veio da terra! Olha só as raízes dela! Ah, então eu acho que agora eu entendi! Se eu colorir meu prato com alimentos naturais, ele fica saudável! Isso! Ah! Então vocês podem me ajudar a colorir o meu prato! Eu vou passear com vocês na feira e vou enchendo a minha sacolinha! Eba! Eba! Vamos! Qual a sua cor favorita? Verde! Então vamos começar com o verde! Deixa eu ver... Ai, olha ali naquela barraca! Que folha de espinafre linda! Ih, espinafre? Ah! Ah, o que foi? Ah, minha mãe sempre fazia espinafre cozido pra mim! Mas eu acho ruim demais! Ah, eu também não gosto de espinafre cozido! Mas eu adoro torta de espinafre! Ah, é gostoso! É! Oh, sim, Grover! Min também adora torta de espinafre! Espinafre ou... Ah, olha só! Ah! Quando a gente não gosta de uma comida, vale a pena experimentar de novo, de outro jeito! Ah, dá uma chance pro espinafre! Oh, oh, oh! Me pode ensinar a receita da torta? Ah, isso pareceu gostoso! Ha, ha! Tá bom! Então eu vou levar espinafre! Hi, hi, hi! E também vou querer mais alimentos verdes pra colorir meu prato! É, vocês conhecem algum? Que tal ajudar o Grover? Você consegue lembrar de alguma comida que seja verde pra ele botar na sacola? Que tal falar alguns nomes? Eu começo! Abacate! Agora é sua vez! Pode falar! Uh, uh, uh! Min, couve! Brócolis! Uh, uh! Limão! Banana! Mas, Grover, banana é amarela! Ah, mas é que essa aqui ainda tá verdinha! Olha! Ah, bom! Agora vamos procurar alimentos amarelos! Além da banana! De quais alimentos amarelos você consegue lembrar? Batata! Ha, ha! Milho! Melão! E que tal comidas da cor laranja? Eu começo! Laranja! Ha, ha, ha! Essa foi fácil! Ajude também! De quais outras comidas de cor laranja você lembra? Uh, abóbora! Cenoura! Uh, mexerica! Agora, comidas vermelhas! Tem tomate! Maçã! Hum, morango! A minha sacola está bem colorida! Ah, já tem verde, amarelo, vermelho... Ah, que tal completar com roxo? Hum, tem beterraba, berinjela e uva! Gente, ainda bem que a alimentação colorida deixa a gente forte, viu? Por que, Grover? Ah, porque a minha sacolinha já está bem pesada! Olha só! Ai, ai, ai! Ah, eu acho que já vai dar pra comer bem com isso aqui, né? Ah, ah! Com certeza, Grover! Já tem um arco-íris de comida aqui! Grover, você já pode ser um artista do prato! Agora sim! Prato colorido é prato saudável! Prato colorido é gostoso de se ver! Prato colorido é gostoso de comer! A comida no meu prato tem cores de montão! Comida saborosa! Comer ser muito bom! Hum, que delícia! Cara, é fulona! A barriga tá roncando, tá na hora de comer! Vou entrar na brincadeira, brincadeira de escolher! O vermelho do tomate, o amarelo do melão! O roxinho do repolho, o verde do pimentão! Misturar o preto e o branco com o arroz com o feijão! Que cheirinho mais gostoso! Vou correr pra lavar o irmão! Caraca, eu não gosto disso, não! Ah, que bom! Hum, vai sobrar mais feijão! Come, come, deixa de ser guloso! Comer ser muito bom! Hum, que prato saboroso! Grover, pra aprender a gostar, tem que experimentar! Para bem se alimentar, tem que experimentar! O doce e o salgado vão formando o paladar! Comida nutritiva, que delícia de sabor! Tem gosto, tem cheiro, tem dor! E tem amor! Grover, come, come! Você sabe de onde vem os alimentos? Ah, não, acho que vem da feira! Não, 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 vem do supermercado! Não, os alimentos vêm de algumas plantas e de certos animais! E quando estão fresquinhos, são mais saborosos e nutritivos! Prato colorido é gostoso de se ver, prato colorido é gostoso de comer! A comida no meu prato tem cores de mantão, comida saborosa! Comer ser muito bom! Hum, que prato colorido é gostoso de se ver, prato colorido é gostoso de comer! A comida no meu prato tem cores de mantão, comida saborosa! Comer ser muito bom! Hum, que prato! Comer ser muito bom! Ah, tá! Adorei! Hoje o Grover aprendeu que colorir seu prato com alimentos de cores bem diferentes deixa a nossa alimentação muito mais saudável, porque esse é um jeito fácil de saber que estamos comendo nutrientes bem variados. Vale lembrar que devemos buscar as cores dos alimentos de origem natural. E você, que tal pegar lápis e papel para desenhar pratos bem gostosos, cheios de alimentos naturais de cores diferentes? Será que você consegue desenhar um prato bem colorido e super nutritivo? Que tal misturar alimentos naturais de cores diferentes para montar um prato bem colorido, super gostoso e nutritivo? Que combinações você consegue fazer? E não se esqueça que você pode conhecer outros materiais do projeto Vamos Brincar acessando sesamo.com.br Até a próxima história! Tchau! Lei Federal de Incentivo à Cultura, Sésamo e Sabiá Educacional Com o patrocínio da Central Nacional Unimed Realização da Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil Agapatita Amada Brasil Tchau.